Ae, agora eu vou poder brincar, mas espera, onde que, hum, ei, como que eu vou conseguir pegar, é muito alto e nem pulando, mas eu vou tentar né, hum, ai, ai, minha coça travou, alguém me ajude, socorro, socorro, chame a ambulância, o SUS, as pessoas armadas, eu não consigo, eu vou ficar mal assim, papai,